Incêndio em fábrica de plásticos em Birmingham, na Inglaterra. Um grande incêndio estourou em um local industrial com nuvens de fumaças visíveis a quilômetros de Birmingham. Mais de 100 bombeiros estão combatendo um incêndio severo em uma fábrica de plásticos em Tisley Industrial State. O serviço de bombeiro de West Midlands disse, este acidente vai durar até a noite e por favor, evite a área, mantenha as janelas e portas fechadas se você mora nas proximidades. A fumaça do incêndio pode ser vista no centro da cidade, bem como no aeroporto de Birmingham e em Hall Green, em Solihull. A equipe disse inicialmente que 10 carros de bombeiros e especialistas estavam no incêndio que começou na noite desta segunda-feira. Porém, mais equipes foram chamadas para o local conforme o incêndio aumentava. Operadores de viagem relataram forte congestionamento nas estradas na área circundante de Warwick Road, Stratford Road e Spark Hill e Tisley, áreas severamente aferentes. Os passageiros de ônibus foram avisados que teriam atraso em todos os serviços da área. Birmingham é uma cidade e distrito metropolitano, oficialmente cidade e distrito metropolitano de Birmingham, do condado de Midlands Ocidentais, na Inglaterra. O país do Reino Unido está situado no centro-oeste da Inglaterra, região central da Grã-Bretanha. Em termos populacionais, é a segunda maior cidade da Inglaterra e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, atrás apenas da capital, Londres, com uma população estimada em 2014 entre 1.101.360 habitantes. Não temos ainda informações sobre mortos ou feridos.